E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no A10C, A10C, vídeos com qualidade 4K, senhores. Eu estou refazendo vídeos que eu tenho do A10C agora com qualidade 4K, mas só explicações simples, só alguns vídeos que eu achei interessante. A maioria dos vídeos que eu postei do A10 está na resolução 720p ou 1080p, esse aqui terá qualidade 4K. Eu postei um vídeo no meu canal, vocês podem olhar lá, no mapa de Nevada, onde eu fiz essa mesma coisa aqui, só que o resultado lá não foi satisfatório. E só hoje eu descobri porquê. Deixa eu mostrar um negócio aqui. Lá no mapa de Nevada, está tendo uma variação magnética, ou seja, dependendo do mapa e dependendo da região e dependendo do ano, isso aqui é uma coordenada lá do mapa do Cálcas. O objetivo no vídeo é só para mostrar para vocês, está tendo uma variação magnética de 6 graus. Então, quando o pessoal lá te der umas coordenadas, você vai ter de subtrair, no caso aqui, 6 graus. Mas isso é em relação ao ano de 2011. Existem variações de ano a ano e de posições de mapa, por isso vamos votar lá. Vamos carregar a missão aqui, porque eu estou falando demais. Vamos ver como é que funciona aqui. Nosso amiguinho aqui, ele vai cantar umas coordenadas para nós. Vamos ver lá, vamos ver como é que funciona. Aí eu mostro para vocês. Vamos carregar aqui, coisa rápida. Beleza. A ideia é que eu faça vídeos lá no mapa de Nevada e no mapa do Golfo Pérsico. Copiou, pessoal? Só esperei ele cantar as coordenadas aqui, que eu deixei um gatilho ali, só para dar uma folguinha para nós aqui. Enquanto isso, eu vou configurando os sensores aqui. A10C, A10C, qualidade 4K, senhores. Vamos ver como é que funciona a bluzaia aqui no mapa do Cáucaso. Esse mapa está com a data de 2011. O ano também influencia nas coordenadas aqui, na variação magnética. Eu vou ver se eu faço um vídeo só sobre isso. Só esperar o nosso... Beleza, 278-160. 278-160. Vamos ver se a gente coloca a nossa coordenada lá. Vamos dar as famosas voltinhas, né? Beleza, vamos pular para cá. Vamos colocar aqui no CDU o nosso computador de voo em missão. Vamos colocar aqui, Offset. Aqui no mais e menos. Vamos puxar menos para buzai. Buzai. Vamos tentar primeiro as coordenadas que ele falou. 278-160. 278-160. Digita tudo junto. Vamos ver se as coordenadas que ele passou estão certinhas. No MH aqui diz, carrega. E aqui vamos colocar o nome. Vem aqui na interrogação. Beleza. Vem aqui no HUD aqui. Vamos colocar no waypoint que acabamos de criar. 3WWW. Opa, parece que está à nossa direita. Pera aí. Beleza. A nossa direita. Vamos ver se a gente acha o alvo ali. Está a 30 milhas. Nós vamos fazer uma procura rapidinho. Se não der, nós vamos ter que fazer o que eu mostrei para vocês lá no começo. Como eu sei que não vai dar certo. Beleza, beleza. Vamos colocar o Xanahat. Está vendo o quadradinho aqui? Nós vamos dar o nosso sensor para lá. É lá onde o Buzai, o nosso amiguinho falou que tem os alvos. Vamos trocar o sensor aqui. Como vocês podem ver, tem bulofa nenhuma ali, viu? Olha lá. Cadê o cara? Tá. Vamos chegar um pouquinho para a esquerda. Pouquinho, viu? Olha lá. Não tem nada. E esse pouquinho, olha lá no HUD, olha. A distância. Vamos voltar lá para perto. Olha lá. Você pode ficar procurando aqui até achar, né? Enquanto isso, a distância até lá está diminuindo. Espera aí. Olha lá. Vamos jogar um pouquinho para baixo. É foda, né, Fico? Como é que a gente faz? Vamos fazer o seguinte. Limpa o sensor lá. Beleza. Vamos sair daqui. Vamos dar uma volta ali para trás. Rapidinho. Só para ter distância. E vamos consertar isso. No mapa do Cáucasus, é onde a diferença é menos. Quando eu digo assim, é onde dá menos problema. No mapa de nevada, a variação é maior, viu, pessoal? Bem maior. Bem maior. E no mapa do Golfo Pérsico, ela é bem menorzinha. Só que eu não gostei dos resultados que eu vi lá, não. E leve-se bem. Estamos no A10. Beleza. Vamos fazer um negócio aqui. Só dar uma pausa aqui. Bem. A variação, como eu disse aqui, lá no mapa do Cáucasus, é de 6 graus. 6 graus. Vocês podem acessar esse site aqui, para ficar mais fácil para você. Só que as coordenadas lá no mapa, você tem que pegar as coordenadas de grau, minuto e segundo. Coloca aqui e coloca o... Ele está dizendo que vai jogar uma bomba em cima do alto. Mais ou menos isso. A diferença é de 6 graus. Bora botar lá. Beleza. Sai da pausa. Vamos digitar de novo aqui. Espera aí. Cadê a calculadora? Olha o tanto de teste que eu já fiz aqui. Só para fazer esse vídeo aqui. 278 menos 6. Vamos colocar lá 272. Em vez de colocar... Espera aí. Ele nos passou 278. Como vocês podem ter visto lá, o sensor não achou nada não. Então vamos tirar da variação magnética esse 6 graus. 278 vai para 272. Vamos digitar de novo lá no CD1. Então vai ser 272. A distância é a mesma. Não muda não. Vamos colocar outro nome. 3x. Não sei por quê. Não sei por quê. Não sei por que coloque isso. Que é mais fácil aqui. 3x. Beleza. 3x. Ele está à nossa esquerda aqui. Deixa eu voltar rapidinho aqui. Senão o vídeo fica longo. Depois eu vou ver se eu faço um vídeo só explicando sobre essa variação magnética. Se bem que eu acho meio chato. Se o vídeo vai ser longo. Como o vídeo aqui está com qualidade com a tucar. Eu estou disposto não. Mas tudo bem. Vou ver se eu faço uma explicação bem rápida. A parte de bonsai aqui vocês estão entendendo. Coisa simples. O cara te dá as coordenadas. Você digita ali no CDU. Você digita as coordenadas no CDU. Agora beleza. Vamos ver se o sensor acertou agora. Beleza. Em vez de 278. Vamos tirar 6 graus. 278 menos 6. 272. Vamos ver lá. Beleza. 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 Vamos dar um zoom aqui. Bem pequenininho. Opa. Já estou vendo. Já estou vendo. Só trocar o sensor aqui. Parece que o F18 jogou uma bomba lá. Ali. A nossa esquerda. Em cima, né pessoal? Espera aí. Olha lá. Vou trocar o sensor. Vou trocar o sensor. Em cima, né? Essa variação magnética é um saco. Se bem que a maioria de vocês pega a missão pronta, né? Para nós que é dita é canseira, parceiro. E essa informação eu não sabia. Tive de vasculhar lá no fórum até descobrir o que que era. Eu ia refazer esse vídeo aqui igualzinho eu fiz o vídeo lá de nevada. Quando eu comecei a fazer, começou a dar, em outras palavras, dor de cabeça. Com essa variação magnética, você sai em cima do alvo. É lógico. Pode ter alguma diferencinha. Normal. Um pouquinho para lá. Um pouquinho para cá. Mas como vocês podem ter visto, na primeira tentativa, a diferença é grande demais. Aqui praticamente cai em cima. O próximo vídeo eu vou fazer lá de nevada. Por isso, acompanha aí pessoal. Vamos lá. Vídeo A10C com qualidade 4K. Não esquece de dar o joinha pessoal. Sabe como é que é o YouTube? Se não der o joinha, o vídeo não tem circulação. Aí a gente não posta vídeo, né? Depois vocês ficam recremando. Se bem que esse aqui é o A10. Esse aqui é um dinossauro. Já era para estar aposentado. Igual nós. Mas fazer o que? Ele é o único aeronave que é 100% completo aqui no DCS. Temos o F18. Temos o F16. Temos o C-Ré. Mas está naquela ladainha, né? Os caras mexem. Mexem e não terminam. Enquanto isso, vamos refazer alguns vídeos do A10. Mas esse aqui são um dos últimos dos vídeos, pessoal. Dá uma olhada na sequência lá no meu canal. Tem mais vídeos anteriores a esse. Valeu? Obrigado. Esquece de dar o joinha, pessoal. A10C. Qualidade 4K. A10C. 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 Abertura